Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fé. Eu sou a primeira fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho na minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios, e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, e eu sou o dinheiro e o amor de Deus, e eu sou a substância, a opulência. Eu sou a substância, já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, por isso que eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, por isso que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o determinado, por isso que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou o determinado, por isso que eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o determinado, por isso que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o determinado, por isso que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu tenho a capacidade de criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com a minha finança para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro e eu tenho vida. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou a BRIDA do dinheiro para melhorar em todos os primeiros motivos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o mestre da minha vida Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou a substância Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou o mestre das coisas Eu sou a creatingção e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o mestre da minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, simplesmente. Eu sou atrado por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso, eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso, eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou a data do dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho que fazer. Eu sou o mestre da minha riqueza e tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o dinheiro, que eu sou o dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as minhas direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho na minha vida. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho na minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso que eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso que eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro, e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, porque eu tenho o dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, porque eu sou o dinheiro, a felicidade e o dinheiro. Eu sou o dinheiro, porque o dinheiro trabalha para mim. dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato, por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou o meu dinheiro e eu sou o meu dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o meu dinheiro e eu sou o meu dinheiro Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou o meu dinheiro e eu sou o meu dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a vontade Eu sou o que eu tenho que fazer Eu sou o meu dinheiro e eu sou o meu dinheiro Eu sou o meu dinheiro, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o meu dinheiro Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o mestre do meu dinheiro e o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro, e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios, e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, aguardando o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou a 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 vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou todos eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado com o dinheiro Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou um imã abençoado Eu sou um imã abençoado E inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro E ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou abençoado Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o princípio ativo de Deus Eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa De inteligência e opulência Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou a substância Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a precipitação E a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou um imã abençoado Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou um imã abençoado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou a grande opulência Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu tenho a minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou um imã abençoado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou um imã abençoado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o mestre da minha vida Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou a substância Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a substância, a importância já aperfeiçoada no meu mundo Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, e eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência, já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de novo. em todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou muito certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo dinheiro que você tem na vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, aguardando o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus Feita visível para meu uso correto Agora e sempre Eu sou motivado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro Com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro Com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro E ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o criador da minha vida Eu sou o criador da minha vida Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato por todas as habilidades Que o universo me proporciona Eu sou grato por poder criar a minha vida Com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios E de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus Em ação agora Manifestada em minha vida E em meu mundo Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro Para fazer o que eu quiser Na vida Eu sou abençoado Com várias habilidades E talentos E eu aprendo coisas novas Todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro Que eu tenho na minha conta Eu sou atraído Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras Que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Porque o meu dinheiro Trabalha para mim Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou a riqueza de Deus Em ação agora Manifestada em minha vida E em meu mundo Eu sou a mentalidade Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou o princípio ativo Eu sou o princípio ativo de Deus Eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa De inteligência e opulência Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças Para obter cada vez mais sucesso Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou o princípio ativo 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 Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou grato por poder criar a minha vida Eu sou o princípio ativo Eu sou o princípio ativo Eu sou o princípio ativo Eu sou a substância A opulência já aperfeiçoada no meu mundo De todas as coisas construtivas Que eu possa conceber ou desejar Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou o princípio ativo Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou calmo e paciente Por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou o princípio ativo Eu sou o princípio ativo Eu sou o princípio ativo Eu sou o mestre do meu dinheiro E eu estou no controle das minhas finanças Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou o otimo em administrar o meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou um imã abençoado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida, por isso que eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou a grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou o dinheiro e o amor de Deus Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou capaz de superar desafios. Eu estou bem-vindo agora, manifestado em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, aguardando o meu dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato, por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou grato, por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou grato, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em minha vida e em minha vida. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a minha conta. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro, por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro, que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza, e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro, e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em minha vida e em minha vida. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um ímã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, aguardando o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, por isso que eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com qualquer coisa. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho todo o dinheiro que eu tenho todo o dinheiro que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o dinheiro que eu tenho todo o dinheiro que eu tenho todo o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, 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 eu sou o dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todos os meus objetivos. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou humanidade. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou o dinheiro, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, por isso que eu tenho na minha vida, por isso que eu tenho na minha vida, eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou a substância, a opulência. Eu sou a substância já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro e o dinheiro e o dinheiro e também, eu sou o dinheiro e a saúde e a felicidade. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de mim mesmo. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou o mestre do meu dinheiro Eu sou um mestre do meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um ímã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em minha vida e em minha vida. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou a substância, a opulência. Eu sou a substância, já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou o ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou a experiência. Eu sou a experiência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, por isso que eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso que eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato, por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, por que eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, por que o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o mestre da minha vida. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o dinheiro, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou um imã abençoado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro 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 Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou a conexão com o dinheiro 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 Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Amém. 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 Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o Universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo. Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou um imã abençoado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou digno de ter dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou o dinheiro e o amor de Deus, eu sou a substância. A opulência, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou o princípio ativo de Deus, eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sempre chegue a mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente, e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, por que eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou o determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato, por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato, por poder criar a minha vida, com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, por que eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado, por todas as habilidades e talentos, e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído, por grandes oportunidades financeiras, que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, por que o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado, por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou grato, por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, aguardando o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato, por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou digno de ter dinheiro Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu sou a mentalidade do dinheiro Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo Como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar Eu sou o mestre da minha riqueza E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro Eu sou plenamente capaz de lutar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso Eu sou disciplinado e sempre ajo agora Eu não deixo nada para depois Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo E pessoa alguma pode interferir nisso Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças Eu sou o dinheiro, hoje e sempre Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções Eu sou um imã abençoado de dinheiro E o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou um imã abençoado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou digno de ganhar muito dinheiro Eu sou a grande opulência de Deus Eu sou um imã abençoado e inteligente E não desisto nunca Por isso eu tenho essa vida maravilhosa Eu sou um imã abençoado e inteligente Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa Eu sou disciplinado e motivado Por isso que eu tenho todo esse dinheiro Eu sou motivado Por isso a minha vida está cada vez melhor Eu sou o criador da minha vida Porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida Eu sou a conexão com o dinheiro Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona Eu sou grato por poder criar a minha vida Com os meus pensamentos Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo Eu sou a riqueza de Deus em ação agora Manifestada em minha vida e em meu mundo Eu sou livre Eu sou livre Porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos E eu aprendo coisas novas todos os dias Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou disciplinado e motivado. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o princípio ativo de Deus, aguardando o meu dinheiro que eu tenho na minha conta. E eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou um imã abençoado de dinheiro, e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou o mestre do meu dinheiro, e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento certo de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro, e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou a substância, a opulência, já aperfeiçoada no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou o dinheiro, porque eu tenho o dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou o dinheiro, eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o dinheiro, porque eu sou o dinheiro, e eu sou o dinheiro. Eu sou o dinheiro, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou a mentalidade do dinheiro. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou o dinheiro, a saúde, a felicidade e o bem-estar. Eu sou o mestre da minha riqueza e eu tenho a capacidade de atrair grandes somas de dinheiro. Eu sou plenamente capaz de lidar com as minhas finanças para obter cada vez mais sucesso. Eu sou disciplinado e sempre ajo agora. Eu não deixo nada para depois. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha vida. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que eu desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou o mestre do meu dinheiro e eu estou no controle das minhas finanças. Eu sou o dinheiro, hoje e sempre. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou um imã abençoado de dinheiro e o dinheiro chega até mim de maneiras esperadas e inesperadas. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou a grande opulência de Deus, eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou capaz de fazer muito dinheiro com qualquer coisa. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo o dinheiro e ele se manifesta facilmente na minha vida. Eu sou a conexão com o dinheiro. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou grato por todas as habilidades que o universo me proporciona. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou capaz de superar desafios e de superar qualquer obstáculo. Eu sou a riqueza de Deus em ação agora, manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho na minha conta. Eu sou atraído por grandes oportunidades financeiras que me levam a ter cada vez mais dinheiro. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou o dinheiro e o amor de Deus. Eu sou digno de ganhar muito dinheiro. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Amém. 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 Amém.